Com a língua portuguesa eu descobri o mundo, acordei a princesa, acendi a chama que ardia dentro de mim, Carlos Drummond de Andrade, das andadas, me indicou o caminho do meio, da rua, o jeito de rebolar, de sacudir as ancas, de acabar com toda essa ansiedade, de fechar os olhos para essa realidade, que estão querendo nos vender, nos vencer, mas luto, escrevo no papel, foi Luiz Carlos Maciel que me acordou, juntamente com todo o lirismo e beleza da língua portuguesa. Legenda Adriana Zanotto